E aí, galera, é o Nekest aqui, trazendo um vídeo para vocês, e hoje eu vou trazer o ProTips, que com uma pedida de vocês no último vídeo pediram bastante para me trazer, então, tipo, eu confesso que eu já iria trazer ele, já estava planejando, só que não pretendia trazer por agora, iria trazer mais para frente, mas, não sei se sugiro bastante, então, vamos lá, né? Vamos criar um custom aqui, e hoje eu vou ensinar a Sunstone, tá? Isso aqui pode até virar meio que uma série, digamos assim, vou trazer o mapa Rush, por exemplo, que, na minha opinião, é um dos mapas mais táticos do jogo, na Breeze, Província também, em século XIX, aí você escolhe quais que serão os próximos mapas, tá? Eu vou trazer o primeiro na Sunstone, porque acredito que é o mapa mais querido de todos, então, vamos lá, eu já tenho um template aqui, então, vou colocar, treino, só vou tirar o speed aqui do TR, e, vamos lá. Aqui, é, tá ali, mas, o que é pro tips, digamos assim, é, coisas que, entre aspas, os pro players usam nas partidas, tá? Nas partidas mais de alto nível, tipo, competitivo, campeonato, essas paradas aí, geralmente são coisas que você não vai ver em design, ranqueada, talvez uma ranqueada mais de alto nível ali também, entre legend, talvez elite, não sei, mas é difícil, ranqueada nesse jogo, pra falar verdade, é só for fun mesmo, né? Então, vamos lá, primeiro, eu já tenho aqui de início, que é, essa aqui é um HE, que é logo quando você spawna, e é um HE que, tipo, cara, ela é muito usada em screen, eu acho que se você assiste algum youtuber, eu, por exemplo, o Lacerda, tipo, já apareceu em algumas CWs aí, que é uma HE bem famosa, que ela é mais conhecida como RGG, talvez algum de vocês já conheçam, mas, como alguns eu sei que podem não conhecer, resolvi trazer ela, também resolvi trazer uma counter dela, que eu acho que pouca gente faz, tipo, alguns podem saber, mas poucos usam, tá ligado? que é uma counter dessa, gay, e eu vou mostrar ela logo em seguida. Então, vamos lá, você spawnou, acabou de spawnar, deu tempo, você vem direto, e isso é uma play pra você fazer com o seu amigo. Então, é isso aqui, ó, a gay é literalmente essa, que vai matar o cara que tá passando, tipo, tá na prisão, vai passar pro clenning. E por que que essa gay é muito efetiva? Porque quando o CT spawna, o setup do B, meio que padrão, assim, é 3B, tá? 3B e 2A. E, geralmente, quando marca um B, fica um MF, geralmente o que olha o MF fica meio, às vezes fica um MF meio, mas o meio ele vai só de início pra tentar fazer o pique e ele pode voltar. Mas o mais padrão é um MF, o MF pega meio também, um Delta, tipo, geralmente ele fica aqui, ou aqui em cima, ou então até aqui. E o principal, que é o que nós quer, é o da prisão, que ele, geralmente, ele vem e passa pulando aqui pra spotar a casinha. E nesse time, quando ele pega o spawn dele e ele vem correndo direto pra cá, na hora que ele chega aqui, é o time exato que a gay chega aqui também. Então ele vai morrer. E isso se você combar a gay com o seu amigo, tá? Se for só um haê, tipo, você não vai saber se deu dano ou não. Mas se for duas, é certeza que ele morre. E, tipo, cara, eu já cheguei a matar 3, só com um haê dessa, tá? Fiz a gay, nós matamos 3 bonecos. Então ela realmente é muito forte, tá ligado? Então, vou mostrar o pixel mais uma vez. Tipo, não tem um pixel exato, é só pular ali e jogar por aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez. Tipo, você marca a crosshair mais ou menos aqui, ó. A linha por aqui. Não tem segredo, ó. Pulou, soltou. E ela vai cair lá. Viu? E vamos mostrar a counter dela. Que ela também é muito OP, que é exatamente a mesma coisa. Você vai spawnar, tá? Pra quem não sabe o que é spawnar, é quando você renasce, por exemplo. Você acabou de... Acabou o round e você nasceu aqui, por exemplo. Você spawnou aqui, entendeu? É basicamente isso. Tá, você spawnou, você pode também fazer com o seu amigo. Espawnou, pegou a HE, você vem direto, sem parar com nada. Mirou aqui. Soltou. Ela vai cair exatamente no mesmo lugar que o outro cara faz aquele lá, tá vendo? Muita gente faz ela, só que faz ela daqui, por exemplo. Só que aqui ela não é tão boa, porque se o spawn do CT for um pouco mais longe e o spawn do TR for melhor, ele consegue se livrar dessa HE, por conta do atraso, entendeu? Então você fazendo ela por aqui, por cima, ela é bem melhor. E sem contar que aqui você pode correr um risco também de tomar um HE também, porque geralmente o TR gosta de fazer essa HE aqui também, ó. Eu gosto de fazer essa aqui. Então ele pode tomar essa HE, já essa aqui é sem risco algum, você pode fazer tranquilo, tá? E vamos lá, já foram dois, né? Dois de uma vez só. Vamos para o terceiro, que é um PIC. Ele é muito bom, muito forte mesmo, independente da arma que você esteja dando, principalmente a AW, que é o seguinte, quando esse cara geralmente spawna e tudo mais, o CT, e ele vem para essa caixa, ele fica aqui esperando. Só que se você está jogando uma partida mais de alto nível, o TR já está muito esperto nisso aqui, ele já abre nesse pixel aí. Se o cara, o TR, tiver a mira boa e ele já abrir aqui, o CT infelizmente tem desvantagem, tá? Infelizmente é isso. Mas, tem um PIC muito bom para essa caixa, que o TR dificilmente ele vai esperar esse PIC, tá? Até em alto nível, uso bastante. E, tipo, cara, praticamente é, sei lá, 90% de aproveito, tá ligado? Que é o seguinte, você vai spawnar e tudo mais, tipo, independente do spaw ou não, isso vai depender do momento do jogo, mas, sei lá, se você está em prisão, você pulou, você vê um cara casinha. Ele pode estar aqui na casinha ou, então, na parte de cima. Por que é importante ter esse pulinho? Você pula para tentar spawtar ele, porque você simplesmente não vai fazer o PIC à toa. Então, você pula e spawtou o cara, oupa, ele está ali. Então, da próxima vez, você não vai pular de volta, você vai subir aqui em cima, tá vendo que é um relevo, você sobe aqui em cima e joga para o lado. O cara, ele, tipo, dificilmente ele vai esperar que você vai subir aqui por esse lado, entendeu? Porque pouca gente sabe disso, pelo incrível que pareça. Pouca gente sabe desse PIC. Então, ele é muito forte. Você pulou, ó, de novo, pulou, spawtou o cara. Ah, ele está em cima. Então, você já posiciona um pouco melhor a mira e abre e dá para ele. E outro complemento para esse aqui, ó, esse aqui é bem fácil, não tem erro. Só subir aqui e jogar para o lado e subiu. Tem outro complemento que é você, não necessariamente precisa subir aqui, só que esse aqui você precisa de um pouco mais de prática, que é assim, ó. Você consegue subir sem a ajuda disso. Mas você for simplesmente para frente, você não consegue. Você tem que pular, chegar na quininha e jogar a mira um pouco para o lado. Pouca gente também sabe disso. Mas aqui, tipo, não é difícil, mas leva um pouquinho de tempo para você pegar, meio que você dominar. Você pode fazer, ó, em qualquer lugar, entendeu? Isso aqui é bom, é muito bom esse... Se aprender isso aqui, tá ligado? Porque tem outro, ó, até rir agora, mas tem outros pontos dos mapas que dá para fazer. Não necessariamente na Sandy, mas na Breeze, por exemplo, tem uma caixa lá que dá para subir desse jeito, que é muito forte. Enfim, terceiro protip, subiu aqui e dá-lhe. Tenta aperfeiçoar ele, aprendendo isso aqui e dá-lhe. Agora vamos lá para lá, mostrar mais um. Eu acho que aqui eu pretendo trazer cinco. Eu tenho um bem mais, mas eu posso trazer uma parte dois no Sandstone também, sem problemas, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo, que eu acho que até já está, né? E vamos para o outro protip, que é o seguinte. Vamos botar B-Hop, entre aspas, vamos chamar de B-Hop. Muito, entre aspas, até porque não tem B-Hop oficialmente no jogo, né? Mas vamos lá. Muita gente sobe para a varanda, por essa caixa, mas sobe tipo de jeito lento, meio que lento, que é basicamente assim, ó. Aqui eu ainda até fui rápido, tá? Tem gente que sobe mais lento, que é assim, ó, por exemplo. E com isso você perde muito tempo, porque geralmente você vai fazer subir nessa caixa para fazer um pique. Isso eu digo para fazer o pique. Você spawnou, veio direto, acabei de spawnar. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Quando você chegar aqui, o TR já está basicamente aqui, ó. Ele já te escutou subindo aqui e ele já vai dar para a fire para você chegar. Então, meio que você não vai ter nem chance de atirar, tá ligado? E o meu, minha dica é essa. Dica não, né? É, minha dica. Mas, digamos que o quarto protip é esse, que é você tentar subir, você consegue subir de uma maneira mais rápida aqui. Que, para ser sincero, eu acho que eu não vi ninguém usando, tá? Eu acho que pode ter, mas meio que eu que aperfeiçoei isso aqui para mim mesmo, tá? E isso é que eu não vi ninguém, nem outra pessoa usando. Mas, que é o seguinte, você tenta subir, você pula meio que nessa aqui, né? Que você já vai direto para lá. Aí aqui, ó, você ganha bem mais tempo, ó. Viu a diferença? E, com isso aqui, você ganha mais tempo, você consegue chegar lá primeiro. Então, treine isso aqui, ó. Tá vendo a diferença de tempo? Cara, geralmente, tipo, quando você fizer esse pick, acertar ele certinho, você vai pegar os caras, tipo, já abrindo. Então, ou seja, quando você subir aqui, já procura abrir no prefire. Não achou ninguém? Pode ecoar. Porque se você der o prefire e o cara está para lá, ele provavelmente já vai abrir atirando também. Então, você provavelmente já vai morrer. De novo. Chega aqui. Tipo, obviamente você não vai dar essa parada. Você acabou de spawnar, vai chegar aqui. E... Agora eu errei. Mas vocês entenderam, né? Tipo, ele não é difícil, para ser sincero. Eu não acho ele difícil, tá? Ela é bem fácil até, mas eu vejo pouca gente usando. Na verdade, eu não vi ninguém, para ser sincero. E o pick é basicamente esse. Eu vou até deixar uma gameplayzinha minha aí, que eu fiz, fazendo esse pick. Que é muito forte, tá? Você vê que ele realmente ajuda. Que eu fiz isso aqui, ó. E peguei o cara aqui. Cara, ele, tipo, ele nem... Nem clicou, cara. Ele nem clicou, tá ligado? Ele nem esperava que eu chegasse aqui tão rápido. E tá. O quarto para ti foi esse. O quinto... É... H.I. de novo. Valeu, mas de novo, sim. Porque meio que em competir o... Partido de alto nível, digamos assim. O utilitários é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Smoke, H.I. e Flash. E afins. Eu vejo muita gente. Muitos de... Planez que eu vejo jogar. Faz essa G aqui para tirar o cara daqui, ó. Só que o problema dessa G é o seguinte, ó. Você até viu a linha dela aqui. Ela bate aqui. Bate aqui. E estoura mais ou menos aqui. Se o cara está aqui, ele, tipo... Geralmente nem vai tomar dano, tá? Eu mesmo já tomei essa G várias vezes. E, tipo... Conta que deu dano, mas não tirou nada. Entendeu? Isso da F é meio bugada, mas é isso. Mas se for tirar dano, é papo de... De 20 de HP, entendeu? E 3 HE, 4 HE não vai ser suficiente para matar o cara aqui. E... Dá para você fazer uma HE muito boa. Que é... E sem ser exposto também. Que é essa aqui, ó. Ela não é difícil também, tá? Não tem um pixel exato de você ficar aqui, mas... Tenta ficar um pouco próximo da porta, sem que você abra demais para não tomar daqui. Agacha. Tenta alinhar a sua crosshair com essa janela aqui, ó. Vai reto. Só subir um pouquinho, tá ligado? Pode ser ter... Pode até ser reto também, não tem problema. Mas sobe um pouco. Solta. Que ela vai cair em cima do cara. Viu onde ela estourou? Ou a linha dela. Ela cai em cima. Então... Ela é a maneira correta de fazer a HE para tirar o cara daqui. E já para complementar com mais HE. Calma já um pouquinho... Depende mais de pixels, tá? Você tem que pegar certinho. Você tenta alinhar, ó. Estou vendo o bico da mesa aqui com a quina da... Do pilar. Tenta alinhar mais ou menos isso aqui, ó. Deixa só uma frestinha aqui, está vendo? Deixa essa frestinha. Essa aqui é a distância. Agacha aqui. Tem a quina aqui, ó. Dessa parede. Mirou na quina lá. Agachado, tá? Tem que ser agachado. E solta. Não tem ela. Ela vai cair em cima lá. A última HE, mas não menos importante, que é... Essa aqui eu acho muito... Tipo, muito importante, na verdade. Isso aqui dá para você combinar com o seu amigo, o seu parceiro de time. Que é o seguinte. Você acabou de iniciar o round. Acabou de iniciar o round. Sei lá. Pede um HE para o seu amigo. Se seu amigo for marcar corredor, tá? Então, você fala, ó. Dropa um HE aqui para mim. Ele vai te dropar um HE aí. E você vai ter a sua, tá? Ele vai dropar um e você vai ter a sua. E ele, geralmente, se ele for marcar corredor, ele pode marcar daqui ou daqui. Geralmente, as pessoas marcam daqui. E, beleza. Deixa o jogo rolar. Geralmente, quando é exec e ar... Exec para quem não sabe. É execução, tá? Ah, Liu. Por que você está proibindo tudo? Está achando que nós é burro? Não. Mas, querendo ou não, vai ter cara que é meio que iniciante no jogo que vai estar vendo esse vídeo, tá? Então, é importante falar isso, né? Então, quando for execução A, geralmente, o que vai acontecer? Vai ter paredões de smoke. Que é um smoke aqui. Um smoke Z. E, quando eles smoke em esses dois lugares, o plant melhor, o plant mais padrão é galinheiro. Pra quem não sabe, isso que é galinheiro. Chama de galinheiro. Não tem nada a ver com galinheiro, mas não chama de galinheiro. E o C4 vem pro plant aqui, tá? Então, esse seu amigo, ele vai ter que te dar carro. Quando ele tá aqui, ele vai escutar o plant da C4. E nisso, obviamente, quando o cara estiver smokando, inflexando e tudo, o seu amigo já vai falar, cara, é A, tem muitos A. Então, nisso, você já vai estar dando back. Se você marcar B, por exemplo, você já vai estar dando back pro corredor. Seu amigo vai ficar aqui. Quando ele escutar o plant, clicou no C4 pra plantar, é nisso que o HE vai servir. Você vai chegar aqui. Vai ter duas opções. Se você fazer ela, você vê qual que é a mais fácil. A primeira é essa aqui. Você mira aqui, pula e solta. Ela vai estourar exatamente lá onde o cara tá plantando a C4. Ah, mas por que as duas? Porque vai ser as duas que vai matar ele, tá? Então, a primeira opção aqui, tipo, não tem erro, tá? Mira aqui e jump throw. A segunda, você mira mais ou menos entre o meio disso aqui, ó. Você cria uma linha entre aqui e aqui. Então, você vai ir no meio dela, que seria mais ou menos aqui, entendeu? Cuidado, só toma cuidado pra você não, tipo, ficar aqui. Porque se você ficar demais pra cá, você vai soltar o HE e vai bater aqui. Mas não quer isso. Então, ó. Pega isso aqui como referência. Mira mais ou menos no meio e solta. E vai fazer as duas HE. Entendeu? E nisso vai tirar o plant. E é isso, guys. O vídeo foi esse. O mais é isso, tá? Eu posso estar trazendo mais, posso trazer pro tips na Rust, Provincia, etc. E também posso estar trazendo vídeos de utilitárias, que confesso que eu sei bastante, tá? Sei Uniways, Flashes, HEs também, principalmente. Vou até mostrar mais um aqui, ó. Digamos que é um bônus. Que é pra tirar o cara do Delta. Paguei Delta. O cara que fica lá em cima aqui, ó. Ela é muito boa também. E é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Se alguma coisa que eu passei aqui você não sabia. Tipo, eu tenho quase certeza que pelo menos uma das coisas que eu passei aqui, eu acho que cinco ou seis. Eu tenho quase certeza que você não sabia pelo menos uma. Se eu estou certo. Deixa um gostei aí. Vai estar me motivando a trazer mais. E é isso. O vídeo foi esse. Fiquem com Deus. E até mais.